Ahai, olha só que vida boa, hein? Bom dia, como é que foi de rua? Foi barra. O que é que tá fazendo? Olha aqui, assistindo os filmes de viagem, o YouTube. E você? Tô chegando, né? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos assistir junto. Bora. Vamos assistir junto. Pera aí, eu acho que a gente vai botar uma caminha aqui que nem eu fiz. O que é que você acha? Vou embora fazer. Pega ali. Vai. Eu acho que a gente tem que fazer uma pipoquinha. O que é que você acha? Bonitinho. Agora. E aí, meus bons. Uma pipoquinha? Hein? A gente vai continuar assistindo aqui. Se ligue no canal que a gente vai explicar por que é que a gente vendeu os sofás da casa. Galera, se você vai pegar a estrada achando que seu carro vai ser sua casa, é um lei do engano. Olha, você tem que se desfazer das coisas. Nós fizemos um camper. Quando não estivermos usando, todo esse imóvel que a gente tá deitado, ele tem que ter um local pra ficar. Então, o que é que nós fizemos? Por isso que pintamos de preto. Pra combinar com a sala da gente. Certo? Olha aí a sala da gente. Nós temos uma empresa de som iluminação e tá parada. E ainda não tinha onde colocar os equipamentos. Nós integramos a sala. Isso aqui é nosso home. E vendemos o sofá. A gente tem o sofá que a gente carrega depois pra viajar com ele. O sofá vira cama aqui na sala. Vira quarto de visita. Certo? E vira o camper. Tem que se desfazer. É bonito como um sofá? Claro que não é, né gente? Vocês viram aqui? Ele montado parece mais uma sala de recepção num posto do SUS. Mas, é funcional. Não dá pra se levar tudo numa viagem. Você vai levar o essencial. O que a gente fala é que tudo é importante. Mas, o essencial tem que ser escolhido a dedo. Porque, senão, você faz de um home uma casinha. E não é essa a ideia. Essa ideia é caber materiais de aventura, materiais de bushcraft. Ferramentas pra, ao longo da viagem, você consertar o carro. Você modificar o móvel. Porque só a prática, né Dai? Vai dizer como é que vai se comportar nessa viagem. Nós nunca viajamos pra acampar dentro de um carro. Né? A ideia de camper é essa. Quissá, tenhamos nos adaptado e transformado isso num motorhome. Não é isso? Exatamente. Galera, a gente vai ficar vendo o filmezinho aqui. E, se ligue no canal. Nós abrimos um novo canal. Chama-se Até Mais Ver. Que é só pra mostrar o vlog de viagem da gente. A construção do carro. Eu vou continuar apostando na economia de tudo. Que é o canal original que começamos. Mas vou começar a divulgar o novo canal. Porque fica mais fácil pra galera que quer acompanhar só a viagem. Não é isso, Dai? Não é isso, Dai? E antecipando logo. Gente, compartilha aí. Deixa o teu like. Ativa o sininho pra vocês receberem os novos vídeos. E ajuda a gente aí porque a aventura vai ser massa. É isso aí, galera. Até mais vídeo. Fica conosco. Fica conosco. Tem mais vídeo. Vamos viajar. Agora? Fica só vendo esses vídeos e não vai pra prática. Vamos, já tô pronta. Vou embora. Tentei ter esquecido. Amém. Amém.